Bom, trabalhar com o James é trabalhar com o mestre. Você aprende a técnica, você aflora a sensibilidade, você entende de estrutura e você principalmente se sente muito, mas muito confiante para poder produzir um livro de qualidade e para fazer com que os leitores sintam-se encantados pela tua escrita. Obrigado, James. Obrigado aos amigos.